são os culpados. Porque, segundo as informações que chegam, não tem para onde mais escapar. A polícia fechou o cerco, fechou, fechou. Não tem como escapar. Não tem. Então, olha isso aqui. Olha isso aqui. Através do depoimento dessas quatro testemunhas novas que surgiram no caso, acabou-se. Elas, talvez, foram o motivo do delegado e os peritos chegarem à conclusão daquele vídeo lá. Daquele vídeo lá, que as imagens indicam o horário que Ana Sofia aparece nas imagens. Então, quando essas duas garçonetes, este vigilante e a esposa dele, chegou no delegado e disse, ó, a gente viu Ana Sofia. A gente viu Ana Sofia, tal hora, onze horas da manhã. Não foi uma e meia, não. A gente viu ela onze horas da manhã. Ou seja, foi nesse horário, basicamente, que ela foi caminhando até a casa do Thiago. Então, é uma hipótese que se tornou real e por isso que eu estou dizendo. A polícia está bem próxima de anunciar a prisão preventiva Estou ocupada. Tem coisa que a gente não pode revelar, porque a investigação é sigilosa. Então, se chega uma informação para cá de uma fonte e eu passo para todo mundo, então eu vou estar desconsiderando a confiança da fonte. Então, para que o embaraço não recaia sobre mim, através de uma informação que eu possa dar, então eu prefiro que vocês saibam pela boca dos repórteres, das testemunhas, enfim, da polícia, do delegado. Estamos aqui, a nossa função é não deixar esse caso cair no esquecimento. Então, Elivan, eu estou curioso, meu amigo, sinceramente, eu não vou mentir, não. Pessocava curioso está ele. Eu queria saber de onde surgiram essas duas caçonetas. Como foi e onde foi que elas viram a Sofia para elas dizerem ao delegado, a Sofia passou por aqui às 11 horas da manhã. ela passou por aqui, a gente viu, a gente viu. Aí chega um vigilante com a esposa dele e diz assim, ó, eu também vi. Então, isso indica que o vigilante viu e as garçonetes viam. Acredito eu que nenhum das testemunhas estava em horário de trabalho. Acredito eu. Porque eu não sei da informação se lá perto da casa de Sofia tem lanchonete, tem algum estabelecimento de venda que possa, as garçonetes possam trabalhar lá. Eu não sei essa informação. Mas a informação que chega era que eram duas garçonetes, um vigilante e a esposa do vigilante. Que também confirmaram a segunda versão da irmã de Sofia baseado no horário que a Sofia foi para a casa do Thiago. Então, Elivan, eu estou doidinho e eu vou descobrir. Eu vou pesquisar, vou a fundo e a polícia não sei de fato, talvez a polícia nem cite o nome dessas testemunhas devido ao sigilo, devido ao perigo que ela pode estar correndo. Mas eu queria de fato entender e saber quem eram elas. Elivan, chegou essa informação até você? Diga aí alguma coisa, fique à vontade, a casa é sua. muito obrigado, meu querido. É um tema meio sensível e complicado de se lidar com ele quando trata-se dessas testemunhas que apareceram agora. Podemos dizer, posso considerar no final do caso Ana Sofia. Então, veja bem, essas testemunhas com certeza, com certeza, a gente estava de uma certa forma com medo de se apresentarem e vendo se realmente teria outra forma de que esse caso pudesse ser resolvido sem a participação delas. Porque esse caso é um caso muito sério. Esse caso é um caso muito sério. Então, tem pessoas que realmente viram muitas coisas. Eu não tenho dúvida que tem pessoas que realmente viram muitas coisas e porém eles estão calados com medo porque me parece pelo andar da carruagem por aquilo que a gente tem visto e estudado me parece que esse homem de uma certa forma parece ser protegido de alguma coisa. Eu não sei. Então, o que acontece? Essas testemunhas apareceram e elas falaram que realmente viram a Ana Sofia pelo horário de 11 às 11 e meia da manhã. Esse horário que não estava batendo com o horário em que a irmã de Ana Sofia tinha visto. Porém, depois de analisar melhor e ver a situação, as irmãs de Ana Sofia realmente perceberam que o horário não era aquele. Por quê? não estava realmente batendo nem com o horário que a Ana Sofia estava de frente da casa da coleguinha porque o horário que a Ana Sofia estava de frente à casa da coleguinha foi 12 horas meio dia 33 minutos e 44 segundos foi o horário o horário em que a menina Sofia estava brincando com a amiguinha e ali naquela brincadeira se despediram alguém alguém saiu de dentro de casa é um detalhe importante talvez muita gente não tenha percebido esse detalhe mas alguém estava dentro de casa falando com a amiguinha de Sofia alguém estava de dentro de casa falando com a amiguinha de Sofia inclusive a amiga de Sofia não olha para Sofia ela olha para a pessoa que está dirigindo a palavra a ela dentro de casa o interessante sabe o que é é que nesse horário de 12 horas e 33 minutos e 44 segundos em que a Ana Sofia se despede da amiguinha a amiguinha você foi observar bem no vídeo a amiguinha ela aponta para um destino ela aponta com o dedo para um destino conversando com a Sofia e aponta como se dissesse assim vai para tal lugar não é isso eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu eu estou fazendo uma conjectura é como se aquela menina que tivesse escutado aquela pessoa de lá de fora de dentro de casa falar com ela falou com ela inclusive a menina não estava olhando para a Sofia estava olhando para a pessoa que estava dentro de casa repito e depois que ela escuta essa conversa da pessoa que está conversando com ela dentro de casa ela conversa com a Sofia se despede da Sofia e aponta um lugar um destino como se estivesse dizendo assim vai para tal lugar ou seja alguém está te esperando ali é uma conjectura alguém está te esperando lá em tal lugar esse dedinho daquela criança apontando para a Ana Sofia me chamou muita atenção e chamou a atenção da Ângela também que a gente conversou sobre isso então é como se alguém tivesse dito a ela o lugar dela ir e eu fico imaginando será que não foi nessa hora visto que aquela criança que estava brincando com a Ana Sofia também é uma criança que faz parte daquela família alguma coisa desse tipo será imaginação minha colocação minha será que aquela menina ali não foi realmente é aconselhada por alguém apontar um lugar para a Ana Sofia como se ela estivesse dizendo assim olha tem uma pessoa tal pessoa está te esperando em tal lugar e apontou eu imagino que pode ter sido isso que tenha acontecido ao meu dia 33 minutos e 44 segundos o horário registrado pela câmara naquele lugar então essas testemunhas que viram a Ana Sofia elas viram a Ana Sofia mais cedo de 11 e 11 e meia por aí assim por esse cálculo aonde foi batido também o horário que a irmã da Ana Sofia tinha visto ela e eu quero aqui só frisar algo aqui que as pessoas tem muita dúvida e eu quero aqui esclarecer e pedir para as pessoas esquecer esquecer o que? esqueça a questão do vestido e da outra roupa não existiu outra roupa não existiu outra roupa a única roupa é o vestido não tem possibilidade nenhuma da Ana Sofia ter trocado de roupa de jeito nenhum ao horário que as meninas viram ela de 11 horas ali entendeu? há uma conjetura aí ou melhor uma confusão melhor dizendo uma contradição nessa questão do vestido mas eu quero aqui deixar claro esqueça a questão da mudança de roupa não houve mudança de roupa naquele horário a Ana Sofia não foi para casa não trocou de roupa e não saiu a Ana Sofia sumiu com aquele vestido a Ana Sofia sumiu com aquele vestido e o horário que as irmãs viram ela bate com os horários da testemunha porém as testemunhas estão em sigilo a polícia está guardando tudo isso em sigilo por quê? porque as testemunhas foram teve que garantir para elas segurança teve que garantir para elas segurança e sigilo neste caso agora se o negócio apertar e ser necessário que essas pessoas se apresentem diante de câmara diante de alguma coisa isso vai acontecer mas até o momento foi garantido para elas uma segurança um sigilo de imagem delas então o que elas puderem contribuir elas vão contribuir com sigilos até mesmo de imagens mas se necessário for elas vão se apresentar sim meu amigo boa foi esse esclarecimento aproveitando esse gancho vamos falar também sobre o saco de roupa mas é o seguinte eu queria pedir a Ana Paula que é a moderadora se ela estiver na live Ana Paula remova essas pessoas que chegam na live que chama a minha pessoa de mentiroso chama o meu convidado de mentiroso achando que a gente está com brincadeira aqui pode remover essas pessoas pode bloqueá-las porque a gente não precisa de pessoas dessa natureza aqui no canal o meu canal aqui é um canal saudável eu prefiro ficar com 10 pessoas em uma live mas que essas 10 me respeite me considere e se una comigo nessa luta no caso da Ana Sofia não precisamos de pessoas aqui na live para estar querendo ensinar o que a gente deve fazer porque quando a gente abre uma live a gente primeiro pesquisa a gente primeiro vai a fundo e outra coisa a gente não tem contato com a polícia para trazer as informações que você quer ouvir mas nós temos fontes inclusive de lá do local né repórteres que passam as informações do jeito que é e a gente estamos falando aqui algo muito sério nós não estamos brincando então se você acha que a gente estamos com mentira então se retire da live simplesmente e eu não faço questão de você deixar seu like porque eu não vou precisar de um like desse de hipocrisia tá bom é bom esclarecer isso aqui para quem vem chegando se você quer ajudar o caso da Sofia gente deixa o like compartilha a live e comente aqui conosco o espaço está aqui o espaço da live está aqui nos comentários comente diga o que você pensa agora escolha ambar de jeito nenhum tá bom elevan vamos lá o que tu diz em relação a pergunta daquela escrita do teu canal não sei se ela está aqui presente também que ela citou porque que a polícia não se aprofundou ali nas investigações em relação aquele saco de roupa que foi para lavar enfim ficou por isso mesmo a polícia não foi atrás e ficou por isso este saco de roupa está na mesma condição do vestido é pra gente esquecer e não tocar no assunto Daniel esse saco de roupa ele tem tanta importância quanto as outras coisas que foram levadas pela polícia e eu não tenho dúvida foi levado pela polícia celular acredito que computadores acredito que livros e outras outras coisas e não poderia ter deixado para trás o saco de roupa que é citado sempre nas reportagens que ele o Tiago foi para a casa do sogro e levou lá o saco de roupa então esse saco de roupa ele tem a tamanha importância de todos os outros objetos que foram ali levados para a perícia assim como carro, celular livros e etc então as roupas eu acredito que eram uma das principais a ser realmente levada para a polícia investigar isso aí eu não tenho dúvida disso porque há uma indagação há uma interrogação o porquê de levar esse saco de roupa né esse saco de roupa para lavar justamente justamente que coincidência é essa naqueles dias naquele dia naquela hora passar diante da casa de dona socorro não se dá nem sequer as horas e se alguém perguntou para ele ali se ele tinha visto ela naquele momento naquelas horas ele disse que não que não viu isso aí eu acredito que ele possa estar mentindo não se dá não se dá não se dá